Ora boas malta, daqui quem vos fala é o Emcar e sejam bem-vindos a mais um novo episódio de Caminho da Glória com o grande e fortíssimo Desportivo das Aves. Neste nosso vídeo vamos ter dois jogos importantes, sendo um deles já a começar o Braga e o segundo com o Futebol Clube do Porto. Vejam só, vai ser difícil, mas vejam-vos é como corre e começamos agora com os nossos melhores momentos. Como seria de esperar, começa aqui o Braga com uma grande chance logo ao início do jogo, mas o nosso guarda-redes estava bem atento, então aquela não entrou, mas esta aqui não há como safar. Bom gol por parte do Braga, nós não vamos ficar por aqui, atenção, que nós sabemos o que estamos aqui para fazer. É para marcar quem mais, se não Hamilton, parece que está em todas. Agora reparem-me nesta jogada do Braga ao qual o Falcão, nosso médio centro, faz um erro e eles aproveitam o erro para marcar um belo gol e que bomíssimo gol. Nós aproveitamos aqui uma desatenção do defesa para fazer um remate ao qual o guarda-redes do Braga defende. Estava bem atento, Braga faz aqui um passo para Hamilton que vira, remata ao lado. Outra vez estamos a falhar muitas oportunidades ao qual não podemos. O Sino Eduardo também com uma oportunidade fantástica que manda à barra. Atenção, e aqui quem mais, Hamilton, a fazer um remate fraquinho para o guarda-redes. Agora temos o nosso médio ofensivo a fazer um passo para Michel Douglas, que faz um boi sem um remate para golo e que bebe o golo. Aqui Braga, reparem que no final do jogo fazem aqui um remate ao qual o nosso guarda-redes defende. Lançou contra-ataque para Michel Douglas outra vez. Nada mais, nada menos que o nosso pata-do-assa que no final do jogo faz isto. Um remate horrível. E acaba assim o jogo 2-2. Passamos assim para o próximo jogo contra o Bonenses, que teve aqui uma boa oportunidade. Lançaram ao lado. Estiveram por cima durante um bocado no jogo. E esta falha incrível, que sorte que teve o Desportivo das Aves. Já na segunda parte foi Darley com uma iniciativa própria. Fez ali um belo remate. Pena não ter entrado. E agora Braga faz passo ali para o meio. Aqui com um belo corte por parte da defesa do Bonenses. O nosso extremo não poderia falhar aquilo. Mas Hamilton nada mais, nada menos que ele a meter lá dentro com o remate de meia distância. E aqui fazer um passo para Falcão, que faz um belo remate para a defesa do guardião do Bonenses. Mas defende, faz gol aqui do canto, que veio dessa jogada anterior. Fazendo assim o 2-0 para o Desportivo das Aves. Ao qual temos mais uma vitória. O que não é nada mal. Um empate e uma vitória. Para começar assim o vídeo. E podemos ver aqui a tabela da Liga. Ao qual nós estamos no sexto lugar. Incrível. O Desportivo das Aves está em sexto. Como é que é possível, não é? Mas é para isso que estamos aqui. É o caminho da glória e nós queremos a subir cada vez mais. Vamos ao próximo jogo. Que vai ser um jogo difícil. Vai ser contra o Porto. Mas nós achávamos que precisávamos de reforços para esse jogo. Então eu decidi tentar aqui contratar o Smith Low do Arsenal. Um extremo que também poderia jogar a médio. E também T-Chong. Que também é outro extremo. E assim o conseguimos fazer. Fomos buscar o Chong. Um chinês-holandês africano. E Smith. Parece um betinho. Para nos reforçar. Para onde temos os jogadores. Para o jogo do Porto. Qual? Vamos começar agora com os nossos melhores momentos. Foi a nossa equipa a criar o primeiro momento. Aqui com Olivar. A fazer um passo para Braga. Que faz um remato para a defesa de Casilhas. Mas aqui o nosso guarda-redes também teve que se esforçar para fazer uma bela defesa. Até ao momento era o Porto com bola. Era o Porto a rematar. E aqui com o remato de Soares. Para o nosso guarda-redes fazer mais uma bela defesa. Mas aqui é quando falhamos. Damos muito espaço a Bulbacar. E a Bulbacar com espaço. Mete a bola lá dentro com uma facilidade. Aqui podíamos ter feito um a um. Podíamos ter empatado. Mas bola no poste. E que falhança total. De Eloni. Não sei como é que fizemos isto. E dando espaço ao Porto. É uma coisa horrível. Simplesmente vamos. Mas aqui Chong. Na sua estreia. Faz um belo gol. Puxando o pé de trás para vir buscar a bola. Mas se formos assim. O 3-1. Já não o sei por quem. E acabamos também por levar o quarto gol. Por Hernani. Ficamos assim. Com uma grande derrota em cima. Podíamos ter reduzido no final do jogo. Mas não o conseguimos fazer. Mas não podíamos ficar por aqui. A equipa não podia desanimar. Então. Contra o Mourairense. Tentámos dar o nosso melhor. Aqui com Braga. Fazer um passo para Chong. Que faz o remato fraquinho. Guarda-redes defende. Nós andávamos a aproveitar os passos e os erros. Chong. Aquece o pé. Com mais uma defesa do guarda-redes. Está bem grande. Mourairense faz este remato. Para esquecer. Aqui uma bela jogada outra vez. Com Chong. A rematar ao lado. Chong. Estava a aquecer o pé. Um bebo para Braga. Ao qual o guarda-redes defende. Sem problema. E aqui. Chong. Não falha. Um belo remato de cabeça. Para gol. Fazemos assim um zero. E o Chong. Para acabar os adeptos todos. Aqui com uma bela jogada. Por parte de Hamilton. Que finta por um. Podia ter feito o gol. Mas o guarda-redes diz-lhe que não. E David. Um jogador que foi buscar investado. Falha aquele gol. É impossível. Falhar aqueles gols. E Mourairense aproveita um espaço. Com dois rematos no jogo. Faz um a um. E era o Mourairense que acabou por ficar por cima. Até o final do jogo. Aqui com o remato. David e Smith. A tentar outro remato. Para sofrimento dos adeptos. Acabámos por ficar um a um. E acabámos assim o jogo. E acabámos também assim o nosso vídeo. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. E vemos na próxima.